Música de introdução Fala aí pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vlog pra vocês Podem comemorar nação ômega-niana O ômega trouxe mais um vlog Pois bem pessoal, muito obrigado Se você tá assistindo esse vlog até então Mesmo depois de eu ter falado tudo isso Cara, vlog é uma coisa legal de fazer Eu descobri aí, por quê? Porque eu ponho coisas pra fora, eu converso com vocês Eu me aproximo de vocês Sei lá cara, é uma coisa muito legal Então muito obrigado se você tá apoiando essa ideia De vlogs aqui no canal, beleza? Pessoal, hoje eu tô de rosa Cara, tô de rosa, tô com uma polo rosa E mano, eu tô muito chavoso Tô muito chavoso Mano, eu tava me olhando ali no espelho Mano, parece que eu tô na moda Finalmente, é a primeira vez que eu me sinto na moda Porque a rosa é a cor da moda Rosa é a cor da moda, né? Pra quem não sabe Pra quem acha que rosa tá fora de moda Não sabe de moda Tô no outubro rosa Tamo no outubro rosa, melhor dizendo, né? Novembro azul aí por causa das campanhas, né? Então, mano Se liga como eu tô chavoso Merece até uma trilha sonora especial aí Pra esse momento Bom, quem falar aí que rosa é zoado Rosa é a cor da moda Olha só, pra você ter uma ideia Até meu caixinho de guardar aparelho é rosa, né? Esqueci de agradecer a Zillion Games em vlog Na verdade, eu não fiz vlog Depois de eu ter pego o FIFA 17 aí Pela Zillion Games A loja parceira do canal Mas muito obrigado aí O pessoal da ZG Pessoal firmeza Olha só, cara O FIFA 17 Olha só como o Royce tá me olhando Muito obrigado, então, ZG aí Zillion Games Pela... Pela generosidade A gente tem me mandado o FIFA 17 Loja parceira do canal Link na descrição Garanta já o seu FIFA 17 O meu é de Playstation 4 Mas tem para Xbox One também Lá na loja Cara, meu cabelo tá zoado, mano Tá grande já É... Hoje é sexto Eu acho que amanhã eu vou cortar lá no Ghost O Ghost virou cabeleireiro, né? Pô, pessoal Nessa semana aí Eu lancei um novo logo no canal Pra quem me acompanha no Insta Eu postei só pro Insta E só pro Twitter Pra privilegiar o pessoal que me acompanha nas redes sociais Se você não me segue nas redes sociais Você tá perdendo coisa Eu lancei coisa lá no Instagram Eu lancei coisa lá no Twitter Exclusivo pra eles, tá ligado? Que foi o novo logo do canal, né? Pra quem não percebeu Tá bem discreto Mas atrás do ômega agora do logo do canal Tem um raio, né? Que é pra homenagear aí os oito anos do Inasma Eleven, né? Do jogo, né? O primeiro jogo foi lançado aí Em outubro Em outubro Outubro, né? Acho que foi em outubro aí De... Dois mil... Dois mil e oito, né? Dois mil e oito Dois mil e oito É dois mil e oito O episódio lá em firmeza Por sinal, eles postaram, né? Quando o Inasma fez oito anos Eles postaram Fizeram um post bonitinho lá Da hora, cara Da hora Olha só, Nescau Também é parceiro do canal Visite a página do Nescau Tome o Nescau Não Pessoal, falta sete dias pro Enem Cara, sete dias pro Enem Vou estudar semana que vem Igual um louco, né? Porque eu sou meio lento Então, tipo, eu comecei estudando pouco Aí eu fui acelerando durante o tempo E pra quem não sabe Eu faço cursinho Beleza? Eu tava pensando em fazer um vídeo especial Falando sobre isso De como foi o ano inteiro Como foi a atmosfera Porque eu acho que eu não trouxe muito isso pro canal Mano, meu cabelo tá zoado mesmo, mano Tá louco? Ô, Ghost, corta pra mim aqui Bom, pessoal É isso aí O Enem tá chegando Tá chegando a época aí de guardar Lá no saquinho O seu celular Lacrado Sem bateria Sem nada Se pá E tira até a tela do seu celular Levar, né Aquele Aquela Marmitex básica Pra dentro da sala, né Pra ser aquela coisa Discreta e inodor Não, mentira Não leve Marmitex Tem uma coisa mais inodora ainda Que você pode levar Que é fofura Salgadinho real E também Cheetos É claro Magulho muito inodor Chegou a hora de usar as canetas, né Sem Sem As canetas transparentes Porque você É muito inteligente Você pode colocar aqui dentro Um robô Um ponto eletrônico Que Sei lá Daqui vai pra sua cabeça Tem aqui Ondas Eletromagnéticas Chegou também a época aí Do pessoal correr Que nem um desesperado Não sei porquê O cara sabe Desde quando existe Enem Que o portão fecha Uma hora Chegar no Enem Pra mim É que nem sei lá Você Batalha Luta lá Pra Sei lá Marcar alguma coisa Com a mina lá Ou com o Mino, né Aí chega No dia D E a pessoa vai Me atrasa E a pessoa já vazou Já foi embora Já foi fazer outra coisa É mais ou menos isso, mano É uma coisa que Você sabe a hora Você já se preparou O ano inteiro E pra muitos É o sonho, né Tipo, é uma coisa Que realmente você quer Tem gente que fazer Nem que tá nem aí Mas no meu caso Não, eu quero entrar na faculdade Pá E aí Eu vou lá E me atraso Simplesmente Eu esqueço o horário Me atraso O Enem, pessoal Não é uma prova difícil O que mais É difícil no Enem É o clima Porque o Enem É uma prova Nacional Certo? Então todo mundo Tá se preparando Pro negócio Não é igual A prova da sua escola Que só a sua sala Tá se preparando ali Ou no máximo A escola inteira Não, é o Brasil inteiro Então em todo lugar Você vai ver Enem, Enem, Enem Igual É, o pessoal aqui da TV Toda hora fala Enem, faltam sete dias Você acha que um dia A prova da sua sala Lá vai aparecer na TV Falando Olha, falta sete dias Para a prova Da professora Cláudia Mas é complicado, pessoal É complicado o Enem Por causa disso, né E também é uma prova longa, né Tipo, eu chamo o Enem De maratona Eu me sinto como um corredor Se preparando o ano inteiro Pra maratona Sabe, a maratona Das Olimpíadas Mais ou menos isso Mas, mano 180 questões Em dez horas, mano É pra matar Pelo que me falaram aí É mais ou menos Três minutos Pra cada questão Meu Quando eu tô estudando Eu demoro Trinta minutos Pra resolver a questão E ela ainda tá Errada Sim Errou Aí lá no Enem não Três minutos Pro bagulho Pra que isso, mano Pra que isso, velho Três minutos Mano Coloca 120 questões No Enem Sei lá Já tá bom demais Imagina 60 num dia 60 no outro Mas é isso Quem se preparou pro Enem É... Sorte Então chega lá Vai com calma Vai no que você É... Mais sabe Eu tô falando de mim Beleza, pessoal É... Cada um tem a sua estratégia Mas no caso, assim Eu vou na geografia Todo mundo vai na geografia, né Ômega Mas eu vou na geografia Eu vou na história Que eu acho mais suave E aí depois eu deixo A física, química Biologia Pro final Pessoal, se vocês quiserem Que eu traga as experiências Da... Dos dias do Enem, né Sei lá Eu indo pra prova E etc Deixa nos comentários aí E se vocês tiverem alguma pergunta Sobre o Enem Pode deixar nos comentários também Que, sei lá Eu posso responder Em alguma... Ocasião futura Igual eu disse pra vocês Eu não sei se eu disse Porque eu tenho Alzheimer Eu não lembro das coisas Sério, eu tenho problema de memória Pessoal Principalmente atualmente Não sei se a minha cabeça Tá com o HD lotado já E aí As coisas entram E saem assim Ou nem entra Então Eu pretendo fazer um outro vídeo Falando aí Do como foi o ano inteiro Ou Algumas coisas Tipo, como foi a atmosfera O que eu estudei Onde eu estudei Como funcionava Onde eu estudei Então Eu queria passar essas experiências pra vocês E... Sei lá Algo parecido Tá ligado? Bom pessoal Eu acho que é isso O vídeo tá ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Por favor Deixa o like, cara Não custa nada Às vezes o vídeo tem Sei lá Mil views E... Sei lá Tem 100 likes Não é possível que 900 pessoas Mil pessoas Não clicaram No joinha Só dá um clique no joinha E aí Mano Tô feliz Você também tá feliz Porque você me ajudou Ajudou um próximo Ajudou um ser humano Ajudou uma pessoa Que tá aqui Apoiando o Outubro Rosa Certo? Então Deixa um like no vídeo aí O favorito Se inscreva no canal Se não estiver inscrito Pra continuar acompanhando meus vídeos E não esqueça de visitar Os links na descrição Tem a Zillion Games Que eu já falei aqui Tem o Facebook do canal Tem o Twitter do canal Tem o Insta do canal E tem também a Página parceira aí De Nasma Do canal Que é Nasumaníaco BR Ia falar Izanumaníacos Tá indo certinho Nasumaníacos BR Beleza pessoal Por aqui eu tô ficando Um beijo Um abraço E até mais